Nossa próxima atração é outro vídeo que bombou nas redes, com a história de uma estilista de Cuiabá que levou a paixão dela por calopsitas ao altar. Caroline surpreendeu o noivo Rodrigo em pleno casamento. As aves foram tema da cerimônia, dos convites, das lembrancinhas e vejam só, até dos figurinos das madrinhas, desenhados pela própria noiva, que é estilista. Quando o Rodrigo percebeu o que a Carol tinha feito, foi pura emoção. O registro desse momento foi parar na internet e já superou 3 milhões e meio de visualizações. Bora conferir. Só neste momento o noivo percebeu que eu tinha feito os vestidos das madrinhas inspirados nas nossas calopsitas. A florista e a porta-aliança completaram a família. Bom dia, programa Hoje em Dia. Eu sou a Caroline Fritz, hein? Eu sou o Rodrigo Martos. Nós moramos em Cuiabá, Mato Grosso, e essas são as nossas calopsitas. Caroline e Rodrigo já moravam juntos desde 2019. E ao longo do relacionamento foram enchendo a casa de calopsitas. Tudo começou com o quinto. Foi a nossa primeira e hoje já são 6 calopsitas e mais 3 visitas atualmente. O tema do casamento era a calopsita. Desde o convite até as lembrancinhas. Uma delas, que foi a Xuxa, até entrou com as alianças e o porta-aliança era um ninho. A professora de filosofia e inglês, que passou a ser costureira para fazer o próprio vestido, foi quem confeccionou todo o figurino das amigas, que foram madrinhas. Cada um remetia a um pássaro da família. E é claro que elas toparam de cara quando eu chamei elas para serem as madrinhas, a porta-aliança e a florista. E também aceitaram ter os vestidos feitos por mim, inspirados nas calopsitas, para surpreender o Rodrigo. Foram os primeiros a ser aceitados. Num outro vídeo, ela até explica como foi a inspiração de cada uma das peças. A Alana foi inspirada na Xuxa, por causa desse detalhe das peninhas que ela tem, tão bonitinha. Como Rosa e Taylor nasceram em janeiro, a gente resolveu incluir a Fran e a Ericoli também, para completar essa turma. E aí foram vestidos um pouco mais lisos, né? O vestido da noiva era praticamente uma obra de arte. E o detalhe mais emocionante, com certeza, foi o meu vestido de noiva, que além de ter cerca de 100 passarinhos na saia do vestido, tinha a pintura de todos eles, todos os nossos bichinhos, na minha capa véu. Fiquei bastante surpreendido e emocionado quando as madrinhas começaram a entrar e toda aquela expectativa e surpresa que a Carol estava preparando começou a se revelar. E quando ela entrou, então, com o seu vestido e com a capa representando todos os nossos bichinhos, todas as nossas calopsitas, a emoção veio à tona e a lágrima começou a esforçar. O vídeo do casamento bombou nas redes. Para minha surpresa, esse vídeo viralizou, chegando aí a 3 milhões e meio de visualizações nas minhas duas redes oficiadas. Essa é um pouco da nossa história, dos nossos amigos e das nossas profissionais. Um grande abraço para você que acompanha o programa hoje em dia. A florista e a porta aliança completaram a família. E eu com todos eles e muitos mais. O que achou dessa ideia? Muito legal, Carolina e Rodrigo. Felicidades para vocês e para essa família linda aí de calopsitas, viu? Um beijão!